Música Ae que competi, vamos correr por essa nação hein caralho Dá o sangue caralho Vamos competir, vamos correr por essa nação É o sangue caralho 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 Canta alegre para o povo Que meu sangue já vai ter no campeão É o sangue caralho É o sangue caralho Vem aí e o bicho vai pegar Ô nenê O vôo dele chegou conforme o previsto, às 8h45 da noite, e ficamos esperando ele. Já eram quase 10 horas da noite e nada dele aparecer. Foi então que percebemos que algo estava errado e perguntamos aos fiscais e aos policiais federais do aeroporto se todos os passageiros do vôo em que o Copete estava chegando iriam desembarcar pelo portão principal onde o aguardávamos. Um dos policiais federais disse que o Copete chegou perto do portão, ouviu os gritos e cantos da nossa torcida e ficou nervoso, tenso. Ele alegou que o Copete inclusive começou a suar e que não estava se sentindo preparado para passar pelos torcedores que o aguardavam. O Copete é profissional e jogou em um time que tem uma das maiores torcidas da Colômbia, então achamos que era uma desculpa muito esfarrapada por parte do policial para que saíssemos de lá. Um dos torcedores que estava aguardando conosco o jogador disse posteriormente que um homem, que assim como nós estava esperando alguém que estava chegando daquele voo, foi até os policiais federais, falou alguma coisa para um deles, e imediatamente o policial entrou com esse homem em direção oposta aos passageiros que chegavam. Após mais de uma hora esperando, os torcedores tiveram que voltar para suas respectivas casas, todos enfurecidos e se sentindo completamente desrespeitados pelo jogador Copete. Isso aí rapaziada, a gente colou, viemos até Guarulhos, foi um puta trampo, meio da semana, viemos ver o Copete e ele não colou. O pessoal da Polícia Federal falou que o Copete tremeu, que ele viu a torcida, ficou muito nervoso e foi embora, saiu por fora, vai ter que compensar com um gol pra caralho. Primeiramente, achávamos que foi decisão do Copete não passar pela torcida, mas no dia seguinte da recepção, um dos funcionários do aeroporto confirmou o contrário. Ele disse que o motorista do Santos Futebol Clube, que estava esperando o Copete no mesmo lugar onde estávamos, era o homem que pediu aos policiais que o dirigissem até o Copete para que ele pudesse levar o jogador para a saída dos fundos. O motorista fez isso porque alegou equivocadamente para o funcionário do aeroporto que nós estávamos tumultuando quando estávamos apenas preparando uma recepção ao jogador, cantando músicas que remetem amor ao Santos e apoio ao Copete. Conseguimos entrar em contato com o Copete através do Instagram e ele confirmou que foi levado para outra saída por um funcionário do clube, no caso o motorista do Santos, e que não sabia da recepção, dizendo também que se soubesse, faria questão de passar por nós, torcedores. Portanto, foi o motorista do Santos que levou o Copete até uma saída alternativa e evitou que ele passasse por nós. Foi algo de extremo desrespeito e duvidamos muito que o motorista é torcedor do Santos Futebol Clube, mesmo trabalhando lá. O Copete, em um ato de total humildade, nos gravou um vídeo pedindo desculpas por não ter passado por nós, mesmo o único culpado tendo sido o motorista. Olá a todos, quero agradecer-lhes por o recebimento que me fizeram, a toda a torcida, a toda a fanática santista. Estou muito agradecido, muito contento de poder estar aqui nesta esquadra. Espero poder dar o máximo, rendir, trabalhar e dar o melhor a todos vocês. Um grande abraço, de parte de Jonathan Copete. Estamos fazendo este vídeo para esclarecer de vez o que realmente aconteceu, já que foi um episódio que tomou proporções muito além do que imaginávamos, virando matéria na Bande Sports e até manchete no site do Globo Esporte. Essa mobilização que fizemos teve várias finalidades, mas a principal foi mostrar ao jogador Copete que se ele se dedicar ao máximo e honrar a canina santista, a torcida sempre estará ao seu lado. Muitos criticaram a nossa mobilização, principalmente aqueles torcedores que nunca vão ao estádio e nunca fazem absolutamente nada em prol do clube. Mas não fomos ao aeroporto pelo jogador em si. Fomos ao aeroporto porque ele agora é um representante do Santos. Somos torcedores e amamos o Santos mais do que qualquer coisa, e apoiaremos qualquer jogador que honrar esse clube, sem exceções. Que isso sirva para acordar essa torcida que comparece muito pouco aos jogos. Nós pelo menos estamos com o Santos onde e como ele estiver. Obrigado a todos.